Então, eu vou gravar aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Começar a gravar aqui. A aula do nono ano do Colégio Nova Vida. Ano novo, nono ano, nova vida aqui, tá? Eu tava... Terminei de dar aula. Acabou a internet aqui, tá, pessoal? Só um momentinho aqui que eu vou ver aqui. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Ok. Esperar um pouquinho. Deixa eu carregar aqui, pessoal. Vou carregar um... Um vídeo. Vou carregar um vídeo agora. Espera aí, o que é isso aqui? Exito Inglês. Foi hoje que eu carreguei, né? Vou carregar um vídeo agora. Enviar vídeos, ok? Selecionar. Vamos ver qual que é o vídeo que é esse aqui. O que é isso aqui? Espera aí. Espera aí. Espera aí. A Karen, Isabela também. Só um momentinho, tá, pessoal? Eu tô dando aula em dois colégios ao mesmo tempo. Tempo real aqui, tá? Espera aí, tá? Tem a G também. Acho que é Giovana, se não me engano. Isso. Espera aí, tá, pessoal? Que eu vou ver aqui o WhatsApp, como que tá. Bom dia. Bom dia a todos, então. Hoje vocês podem abrir a apostila, o livro de inglês, tá bom? Pode abrir lá o livro de inglês, lá, que a gente vai fazer a atividade no livro de inglês, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui a página que nós vamos completar. Só um momentinho, tá? Eu vou... A gente vai pular algumas coisas aqui. Só um momento. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a página pra vocês, tá? A página que a gente vai começar Tá na... Toca aí, página 24. Vai lá na página 24 E eu vou postar aqui pra vocês, tá? Ok. Sem problemas, tá, pessoal? Só vou compartilhar aqui com vocês A página 24. Vamos ver se tá gravando aqui? Tá gravando, né? Tá gravando o áudio. Ok. Isso aqui não é nada demais, tá, pessoal? Isso aqui é da outra página. Fecha aqui. Página 24. Vamos ver se alguém mandou mensagem aqui pra mim. Não. Não é. Essa aqui é do... Bom, vamos lá na página 24. Deixa eu ver onde que nós estamos aqui. Muita atividade, cara. Muita coisa. Eu acho que é essa aqui. Quer ver? Não é, não. Não é. 24. Página 24. Então, a gente vai olhar com atenção aqui. O que nós estamos vendo aqui na página 24? Quem tiver dúvida, manda no bate-papo. Ou liga o microfone, tá? Essa aqui é a página 24 de vocês. Nós temos aqui uma mulher, uma jogadora de futebol. Nós temos aqui dois cadeirantes, que são jogadores de basquete. Nós temos aqui uma mulher, uma moça que tá nadadora, né? Nós temos aqui provavelmente uma professora. E aqui um estudante universitário. Tem os números, ó. Tem número 1. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui, pessoal. Rapidinho, tá? Número 1, tá? Vamos marcar aqui, ó. Número 1. Número 2. Número 3, né? Número 4. E número 5. Alguém tá entrando aqui. Vamos ver. É o Enzo. Espera ali, tá? Eu vou explicar direitinho. Vamos dar um tempinho, pessoal. Que agora são 8h57, né? O nosso intervalo é 9h30, eu acho. E por ser online, a gente tem um período menor de aula. Não precisa ser 50 por 50. Tem um período menor. Falaram lá na... Até porque 40 minutos acaba, né? De 40 em 40 minutos acaba a sessão. Deixa eu ver aqui, então. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. E eu tô mostrando aqui, pessoal. Abram a página 24. Hoje, trabalhar com a apostila. Com o livro. Desculpa, eu falo a apostila, tá? Então, trabalhar com o livro hoje, na página 24. Tudo bom, Enzo? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Hoje a gente vai usar o livro, tá? Página 24, por enquanto. Ok? Tá. Dá uma analisada lá na página 24. Temos algumas profissões, né? E algumas pessoas ali, tipo... Também temos ali... O esporte, ele... O que dá ideia nessa página aqui? Que o esporte, ele é... Ele pode ser ali... Tanto pras pessoas que não têm nem deficiência, E as pessoas que têm deficiência, né? E tá falando aqui de superação. É uma página que fala sobre superação. De pessoas que estão com... Esportistas que cresceram, né? Deixa eu tirar aqui. Vou interromper aqui. Vou passar pra próxima página, tá? Vou tirar aqui. Vamos criar a outra página aqui. Vamos ver aqui qual que é a página. Vamos pra página 25. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a página 25, tá, pessoal? Deixa eu ver... Tá meio complexo. Ah, achei. Página 25. Essa aqui. A gente vai acompanhar essa aqui, tá? Primeiro. Então, já tem algumas coisas ali, pessoal, Que... Vocês já podem estar respondendo. Por quê, professor? Eu vou responder. Porque nós não temos o vídeo pra assistir aqui, ó. Tem que assistir o vídeo e não tá no... Eu entrei lá no sistema da ONU e não tá esse vídeo. Só tá áudio. Então, eu vou ler aqui e vocês já podem estar respondendo. Igual tá aqui. Tem algumas coisas que... Porque é só assistir no vídeo mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Vou acompanhar aqui. Página 25, tá, pessoal? O Igor que entrou agora. O pessoal que entrou agora. Página 25 da post... Do livro da ONU. Número 1 aqui tá marcando assim, ó. A imagem na página 24 mostra momentos de realização pessoal, né? Olhe eles e responda as perguntas, tá? Aqui não. Aqui é a número 1. Vocês podem responder a opinião de vocês, ó. Número 1. Vamos lá. O que motiva as pessoas a enfrentarem os desafios? Opinião sua. O que que te motiva pra enfrentar os desafios do dia a dia? O que motiva as pessoas pra enfrentar o desafio? Aí vocês colocam lá. Respondam aqui, ó. Onde tá escrito... Não escreve essa resposta aqui, não, tá? Isso aqui é resposta pessoal. Tá escrito open answer, mas é resposta aberta. Então, a pergunta do número 1 é... O que que motiva você a enfrentar os desafios? Quem não entendeu, abre o áudio. Quem entendeu, faz o joinha, tá bom? Número 2. Também resposta pessoal, pessoal. Quais valores... O que tipo de valores as pessoas mostram quando elas fazem isso? Que tipo de valor? Uma pessoa que é cadeirante e ela consegue crescer profissionalmente. Assim, vamos supor, você tem algum tipo de deficiência. Ou você é cadeirante, ou você é cego, ou você é surdo. E o que que acontece? Você consegue crescer no esporte. O que que tipo de valor essa pessoa tá mostrando pra você? O que que essa pessoa te passa de valor? Você olha pra essa pessoa e fala assim, Nossa, essa pessoa deve ser, sei lá, corajosa, valente, ou uma pessoa determinada. Página 25. Tá bom? A 24 é pra você só dar uma olhada ali, e você vai ver alguns esportistas. Pera aí, tá pessoal? Tô recebendo mensagem aqui, dos alunos aqui. Tô dando aula em duas salas ao mesmo tempo. Duas escolas ao mesmo tempo, então. Então, a 2 você vai responder isso, tá? Entenderam a 1? Pera aí, tá? Vou repetir de novo a 1, tá? Vou repetir a 1 pra vocês de novo. Número 1. O que motiva as pessoas a enfrentar os desafios? Aí você responde aqui. Opinião sua. Pode ser em português. Número 2. Quais valores que as pessoas mostram quando elas fazem isso? Elas conseguem alcançar isso? Número 3. Qual desafio essas pessoas da imagem estão enfrentando? Estão lidando? E por quê? Qual os desafios que essas pessoas da imagem estão lidando? E por quê? Pode responder em português, tá? Quem tem dúvida, só abre o áudio. Ou mandar no bate-papo aqui. Tá? Ok? Então, número 1 de novo. Ok, vamos lá. Tem dúvidas aqui. Vamos responder aqui. Pode falar, Igor. Digitar. Pode mandar mensagem. Ou pode... Seu livro, tudo bem. Se você não está com o livro, tira o print dessa imagem aqui, tá? Pode tirar o print aqui, ó. Espera aí, tá? Vamos ver aqui o que você está mandando aqui. Bate-papo. Meu livro. Beleza? Pode tirar foto. Sem problema. Se você quiser abrir o áudio aí para tirar dúvidas também, tá? Então, você tira a foto aqui. Deixa eu... Tira essa foto desse print aqui. Ou você depois... Aí você vai poder responder. Você pode editar. Eu não sei se você sabe responder... Tirar print e tirar e responder na foto. Provavelmente você sabe, né? Porque você mexe com tecnologia. Ou você quiser copiar no caderno. Mas no caderno você só coloca a número 1 e coloca a resposta, tá? Agora no print você coloca a resposta bem no cantinho aqui, ó. Não precisa ser... Que é a resposta pessoal. É a resposta sua, tá? Não são respostas... Vamos ver aqui. Claro. Número 2, pessoal. Qual o valor as pessoas mostram quando elas fazem isso? Peraí, professor. Fazer o quê? Olha a imagem da página 24. O que elas estão fazendo ali? Tá vendo? Tem esportistas, não tem? Tem esportistas com alguma deficiência e outros não. Mas... Então, que valor que a pessoa mostra para você que ela te passa quando você... Quando ela faz aquilo, ela consegue alcançar o objetivo dela. Que nem eu estava explicando de uma pessoa que é cadeirante. Claro que uma pessoa que é cadeirante, ela tem total, assim, condições, né? Ela é uma pessoa competente e ela tem tantas condições de fazer o que ela quiser. Porém, a gente tem que analisar o sistema no Brasil. Você acha que a vida de um cadeirante no Brasil é fácil? Não, né? Porque você vai andar na rua aí, ó. Você vê essas calçadas nas ruas? Tem calçada aí que o cadeirante não consegue nem andar, cara. Não tem nem como ele utilizar a cadeira de roda. Até para quem não é cadeirante, já é difícil andar na rua dependendo da calçada. Então, imagina para quem é cadeirante. E imagina também que para procurar emprego, ele vai sofrer preconceito. Porque tem empresas que, infelizmente, acham que a pessoa, ou por ser cadeirante, ou por ser surdo, cego, né? Ela é independente. Isso é mentira. Tem gente que tem algum tipo de deficiência extremamente competente. Então, o que é a número dois? Que tipo de valor ela mostra para você quando ela faz isso? Quando ela consegue superar os limites dela? Os limites dela. Não é corajosa? Não é, sei lá, determinada? É uma pessoa corajosa, é uma pessoa determinada? Da número um a três, bota joinha aí. Quem entendeu? Coloca joinha quem entendeu. Quem não entendeu, manda no bate-papo ou áudio. Quem entendeu da número um até a três? Pode colocar aí. Bom, a Isabela entendeu. Quem mais entendeu da número um até a três? Por enquanto. Suela entendeu. São perguntas e respostas pessoais, tá? Karen. Aquele lá que está escrito, estou chocado, né? Com a foto de estou chocado também, entendeu? Adriele entendeu, tá? O Igor, você entendeu da número um a três? Ou quer que eu traduzo de novo? Sem problema, pode traduzir de novo, cara. Eu acho aí que... Traduz a três também. Ah, traduzo, claro. Número três, tá? Que desafios, quais os desafios essas pessoas estão... Essas pessoas da imagem, elas estão tendo que lidar. Elas estão enfrentando. E por quê? Bom, acho que essas pessoas da imagem todas têm algum tipo de deficiência, né? Então, o que você... Olhando assim a imagem, assim... O que você acha? Que tipo de desafio elas estão enfrentando no dia a dia delas? Qual o desafio que elas estão enfrentando? Porque você sabe, né? Que tipo, já é difícil você ser um nadador. Já é difícil você ser um jogador de basquete não tendo nenhuma deficiência. Agora, e se você é cadeirante? Se você tem deficiência... Você é amputado? Você tem deficiência em algum lugar? Tipo, você tem deficiência visual. Você é cego. Então, que desafio você vai enfrentar pra chegar no seu objetivo? Aí você coloca lá o pneu sua, tá, pessoal? Isso aqui é só... É, só vou olhar o livro ali e analisar ali o que tá... Que desafios que você vão ter no seu dia a dia. São vários, né? Assim, pra quem é deficiente principalmente. Porque o mundo ainda é bem desigual, né? Tá? Quem tem dúvida aqui da 1 a 3, bota no bate-papo aí, tá? A tradução. Tá bom? Quem terminou, dá 1 a 3, coloca o joinha. Professor? Pode falar, Enzo. Que página é essa aí? Essa aqui é a página 25. Página 25? Ô, professor, eu tô achando melhor copiar no caderno, então vou copiar... Demorou, demorou, Igor. Você faz assim, o que for melhor pra você, tá, Igor? Sem problema, não esquenta a cabeça não, tá? Pessoal, lembrando que eu ainda não postei essa atividade no Google Classroom. Então, faz o seguinte. Quem terminou, me manda no e-mail. Pode mandar no meu e-mail, tá? Eu gosto de me mandar no meu e-mail. Pode mandar no meu e-mail mesmo, porque... Escrever aqui embaixo o e-mail. Pra quem não tem, tá? Esse é o e-mail. Opa, esse é o e-mail. Esse aqui é o e-mail, tá vendo? Pode mandar nesse e-mail. As atividades que vocês terminarem no final da aula, tá bom? Aí fica à vontade. Eu vou no Google Classroom criar lá, mas pode mandar no meu e-mail, que eu prefiro. Acho que tem gente que tá tendo problema de enviar pelo Google Classroom. Tá travando, não tá carregando. Então pode mandar no e-mail, que e-mail é mais fácil. Pode falar, Igor. Bruno. Ponto Matsuoka. Sem zoar, hein? Não, brincadeira, cara. É bruno.matsuoka.gmail.com. Tá bom? Ok? Então, posso continuar no número 4 ou não? Faz o joinha. Quem que eu posso terminar no número 4, pode fazer o joinha aí, tá? Ok, a Ana, fez joinha. O que mais? Faz o joinha ali. Karen, Suelen. Deixa eu ver aqui. Isso, já. Aham. Você gosta? É, já. Esse jogo aí, legal. Mas eu não sou muito... Ultimamente tá tão corrido que eu nem tenho tempo de jogar nada, cara. Só mais... Sério? É, ultimamente não tenho tempo pra jogar game não, cara. Também eu nunca fui, não tenho muita paciência, cara. Eu prefiro usar a internet. Pra assistir vídeo, né? Então, a Ana, a Isa, a Karen tem dúvidas. Suelen tem dúvidas. A Adriele tem dúvidas. Alguém tem mais dúvidas? Até a 3? Posso ir na 4, então? Vou circular aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa eu volto depois e coloquem aí no bate-papo se vocês perderam alguma dúvida aí, ó. Número 4. Qual dessas atividades seria um desafio pra você? Por quê? Qual das atividades da página 24 vai ser um desafio pra você? Sei lá. Ah, eu acho que natação é um desafio pra mim, porque eu sou péssimo. Ah, tá, porque eu vou morrer afogado. Ah, então. Eu, eu, nadar, né? Mas você cultua. Uhum. Ok. Então, aí você pode dar um exemplo, tá? Escrevendo em português mesmo. Então, qual que é o desafio? Ah, sei lá. Posso, deixa eu ver aqui. Jogar basquete. Ah, é um desafio, porque se for jogar profissional, tem que ser alto, né? Porque isso é relativo de altura, viu? Porque já teve jogador de basquete. É verdade. Já teve jogador de basquete na NBA, que é a melhor liga do mundo. Você vai ir direto ou professor? Não. Mas, assim, tem gente que é baixo, mas joga bem, entendeu? Então, isso é relativo. Isso aí de altura é relativo, né? Futebol. Ah, tem fulano que não joga futebol porque, sei lá, tem problema, machuca muito. Tem gente que se machuca muito. Ah, teve problema no joelho. Quem tem problema no joelho não pode jogar futebol. Então, aí, o que seria um desafio pra você? É, quem tem problema. Ou estudar. Tem gente que, ó, virar, fazer concurso. Ah, não quero fazer concurso, sei lá, virar estudante que, sei lá, sou preguiçoso. Sei lá, é um desafio pra mim? Ou, sei lá, eu tenho dificuldade de concentração, sala de aula, entendeu? Prefiro ficar no... Tenho outros focos. Tá bom? Aí, você escolhe a número quatro ali, tá? Por que explicar, tá? E, número cinco, como que você lida com os seus próprios desafios? Como que você lidar com os seus desafios? Você, geralmente, ele... Ah, por exemplo, na escola, você tem que fazer bastante atividade. Como que você lidar com os desafios na escola ou fora da escola? Ah, por exemplo, eu faço vários cursos. Como que você lidar com esses desafios? Ah, eu sou uma pessoa pontual, eu não me atraso, eu faço todas as atividades, entendeu? Ou você pode ser o desafio da vida também. Aí, fica ao critério de vocês. Tá bom? Isso aí não... Então, a número um até a cinco é a resposta pessoal. Número dois, três e... Número dois e três, pessoal, é do vídeo, que não tem aqui. Não tem esse vídeo. Vocês podem estar respondendo o que tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver ou vocês querem que eu dê um zoom maior aqui na imagem? Número dois e três já tá respondida. Tá bom? Número dois e três já tá respondida. Nossa, quase. Deixa eu ver aqui. O intervalo é nove e meia, né, pessoal? Isso. Beleza. Obrigado. Nove e meia. Alguma dúvida aí? Igor, Enzo, a Karen, a Isa ou Isabela ou... O que mais aqui? A Ana, a Adriele, a Suelen. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, só mandar uma imagem aqui que eu repito de novo, tá? Tranquilo aqui. Essa da número um. Deixa eu circular aqui que é melhor, né? Porque senão... Essa circular. Professor, repete a pergunta da cinco? Claro. Vamos lá. Número cinco. Como que você lidar? Como que você enfrenta com os seus próprios desafios? Você. A opinião é sua. Agora é você, tá? Não precisa olhar pro pessoalzinho lá da imagem, não. Como que você lida com os seus desafios pessoais? Um exemplo ali. Por exemplo, tudo que eu faço, vai, eu faço um curso, eu sou pontual, eu não me atraso, eu faço as atividades, sou organizada. Tipo isso, sabe? Você explicar... Não sou essa pessoa. Não, né? Não, tudo bem, mas... Pode ser outros exemplos, você pode dar os outros exemplos. Vamos supor que você faz algum curso, algum esporte, provavelmente na sala tem alguém que faz algum curso, algum esportista aí, sei lá, vai saber, né? Algum nadador, sei lá, ou como você lidar com os seus desafios. Também pode ser curso de instrumento. Ah, tem vários exemplos aí, tá, pessoal? Vocês podem usar não só esporte, isso aí é da vida do modo geral, tá? Ok? A número... Essa aqui eu vou marcar a número 1, tá? Essa aqui é a número 1 toda aqui, ó. Pera aí. Pera aí que eu vou... Pode atrapalhar os alunos aqui, né? Vai escrever. Deixa eu marcar aqui o 7. Número 1. A número 2 eu já vou marcar... A número 2 já tá... Vou colocar esse sinalzinho aqui, tá, pessoal? Já tá com esse sinalzinho aqui, ó. De check. De check ali, tá vendo? Ela já tá... Porque é do vídeo. Tinha que assistir o vídeo e responder, mas... O vídeo eu não achei na plataforma. Então... Ok? Depois eu falo a número 4. Termine a número 3, até a 3, de responder ali. Aí vocês depois... Pera aí. Pera aí. Vou colocar aqui. Aí o número... Pode terminar o número... Aqui, colocar aqui também. Opa. Aí vocês terminam a número 1, 2 e 3. Terminou. Aí a gente vai responder a 4 e a 5. Aliás, a 4, né? Que a 5 também é do vídeo. Quem não tá aqui. Então, a 5 vocês também podem responder. Já tá respondido, tá? A 4 é... É. Tudo sobre o vídeo. Então, pode responder. Porque a 4 é, em sua opinião... Olha o nome da menina. Shonas. Nossa. Caramba, hein? Shonas. Em sua opinião, a história da Shona, ela é inspirante por quê? Inspiradora. Por que que ela é inspiradora? O que que ela fez de inspiradora? Mas não tem o vídeo pra assistir. Então, tá. Então, essa aí... Ah, coloca assim. Coloca que ela é corajosa. Coloca no português. Ela é corajosa. Ela é determinada. Provavelmente, ela deve ter algum tipo de deficiência, pessoal. Aí, tá mostrando... Vai mostrar o vídeo lá. Eu também não assisti esse vídeo, mas... Eu suponho que ela tem algum tipo de deficiência, que ela tem que enfrentar todo dia. Sei lá. Pode ser deficiência física, auditiva. Eu não sei. Mas eu não assisti o vídeo. Mas ela pode ter algum... E isso pode ser, digamos, entre aspas, uma barreira. Uma barreira que a sociedade coloca, né? Porque essas pessoas são extremamente capazes. É só melhorar. Que aqui no Brasil, por exemplo, que nem eu falei pra vocês, é bem... Até o semáforo aqui. Pra quem é cego, por exemplo, não tem semáforo apropriado. Agora, você vai em outros países aí, a calçada é tudo certinho. Aí, pra quem é cadeirante, é ótimo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, dependendo do lugar, às vezes tem pessoas que não têm deficiência e colocam, estacionam o carro na vaga do deficiente, cara. Do idoso, né? Pois é. Não, não tô generalizando. Tem gente aqui no Brasil que é muito... Que a pessoa é muito educada e tal, né? Mas tem umas pessoas aí que é complicado, cara. Você vê esse negócio do coronavírus? Os caras estão mó complicados e os pessoal estão na rua aí, cara. Tudo bem usar máscara. Só que aquilo, né, meu, máscara... Mesmo que você use máscara, você tem que ter um... Você tem que ficar um metro longe da pessoa. Se você usar máscara e ficar do lado da pessoa, cara, isso aí pode transmitir também. Não é porque você tá com máscara que não vai transmitir. Isso aí é complicado. E se continuar assim, vai demorar pra voltar, viu? Pra voltar pra rotina. Que tem que ter 60% de pessoas em casa. Tá com 49% só. Complicado. Só 49? 49. Na verdade, o certo é 70%. É aqui no Brasil que jogou pra 60%, hein? Mas o ideal do órgão mundial da saúde é 70% das pessoas em casa, né? E 30% só com aqueles trabalhos que são tipo de emergência mesmo. Então, tem lugar aí que não pode abrir. Floricultura, sabe? Esses lugares mais... São bons, mais importantes, mas tem que ser online. Vender online. Pode entregar com entrega, né? Na casa da pessoa. Porque pelo correio não dá. Enviar flor pelo correio não vira. Se você envia videogame, computador, já... Alguns saem tudo amassados. Imagina flor. Você é louco? Não tem nem como. Pois é, né? E que você entrega... Entrega delivery. Tá? Alguma dúvida? Quem terminou, dá o joinha aqui. Tudo, tá? Dá 1 a 5. Ok? Sem problemas aqui. Não tem pressa não, tá, pessoal? Número 1 a 5. A Karen terminou. Ana, Sueli. Pode falar, Igor. Eu comprei tudo em inglês, viu? Não, tudo bem, cara. Sem problemas, tá bom? Importante, sim. Mas você tá conseguindo compreender? A número 1 e 2, tá? Peraí, desculpa. A número 1, da 1 até a 5, ali a resposta sua pode ser em português mesmo, tá bom? Normal ali, tá? A 2 e a 3 você pode responder em inglês de acordo com o texto. A 2, a 3, a 4, a 5. A 4 é uma opinião sua. Mas aí você pode responder em português também, tá? A 4. A 4. Que aí tá falando sobre a história da Jonas. Por que que ela é uma história inspiradora, né? Por quê? A Coca, ela é batalhadora, sei lá. Ela é corajosa. Ela é determinada. Isso aí. E aqui você pode escrever igual, sem problemas, tá? Não tem o vídeo, então... Porque já dá pra estar no vídeo no portal. Na verdade, eu pedi o... Eu tava pedindo o livro pros alunos. Por quê? No meu... Quando eu entro com o acesso meu, os professores do de inglês e espanhol não tem os livros lá em PDF. Eu acho que vocês têm outros materiais disso. Por exemplo, matemática deve ter o livro. Pra vocês acompanharem na internet, né? Lá não tem de inglês nem espanhol. Aí só tem alguns áudios só. Então, aí fica meio complicado. Peraí, alguém tá mandando mensagem. Alguém mandou mensagem aqui do grupo? Manda o nome, então, tá? Manda o nome completo. E... E a sala. E também aí o... E a sala. E o nome do colégio. Tá bom? Que aí eu já anoto aqui. Pode mandar também, quem pediu aí. Tem alguém mandando no WhatsApp? Quem manda no WhatsApp aí? Quem tá mandando no WhatsApp aí, pessoal? Aí coloca o nome completo, a sala e o colégio. Porque tem mais de 500 atividades pra corrigir de tudo que é lugar. Tanto é que eu tô dando aula aqui, tô dando aula em outra escola ao mesmo tempo. Só que a outra escola tem que... A outra sala tem que esperar. Pra... A foto da distribuição pode mandar no WhatsApp, então? Pode. Pode. Só manda... Aí você coloca só o seu nome completo. Não precisa colocar o nome completo. Coloca o nome... O que mais? A sala e o colégio. Só isso. Escreve ali, tá? Que aí eu vou adicionar nos contatos já. Vamos ver aqui. Ok. O Isabel, sem problemas, tá? Na verdade, vocês podem... Não se preocupa não com o tempo. Que nós aqui nós podemos... O que acontece? Nós podemos ali mandar... Vocês podem mandar atividade? Hoje é quarta, né? Podem mandar atividade até domingo. Ou até terça-feira. Que eu vou passar depois outra atividade mais simples, né? Que esse livro aqui, pessoal, ele é... Não sei se vocês estão reparando. Quem começou em inglês básico... Quem tá no inglês básico... Esse livro aqui, ele é um tormento. Ó. Ele só tá... As estruturas dele. Estrutura dele... Esse livro aqui já é intermediário, pessoal. Isso aqui já... O cara que tá nesse livro aqui... Que compreende tudo... Ele já tá em intermediário... Chegando no avançado, entendeu? Por isso que, às vezes... Tem os livros do colégio... São bons, claro. Não são ruins. Só que ele tá muito avançado pra alguns níveis, entendeu? Principalmente quando a gente fala de idioma. Então... Porque quando é português, você tá seguindo, né? Ah, eu fiz o primeiro livro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí... Agora, espanhol... Vamos supor que a escola nunca teve espanhol. Aí vai lá dar espanhol pro nono ano. Aí coloca... Mostra lá o livro do nono ano de espanhol. Aí o aluno abre aquele livro do nono ano... Tá... Tá, tipo... Atividades do nono ano... Que não condiz com a aprendizagem dele. Tá, tipo... Tá indo pra avançado e o aluno começou agora a falar buenos dias, por exemplo. Então, ele fica pesado pro aluno. Fica difícil. Entendeu? Por isso que tem alguns livros aí. Tem uns livros que a gente... Sabe... O livro é bom, ótimo. Mas... O problema é que tá... Às vezes tá muito puxado pro aluno. E tem gramática. Gramática você não aprende de um dia pro outro. Gramática no português já é difícil pra caramba. Imagina no idioma que você ainda tá começando. Tudo aí? Pois é. Ok? Aqui eu vou tirar essa parte aqui, tá? Bom, a seis aqui pra... Também tô explicando aqui rapidinho. Vou explicar várias vezes também. Fazer um review, tá? A número seis aqui, ó. Escreva seu próprio comentário sobre o vídeo. Ah, vamos supor aqui. Então, passou um vídeo aqui. Vamos supor. Você tá no WhatsApp, ó. Tem o Kim. Tá no seu WhatsApp. Você tá conversando com ele. Aí tá no... Tá o Kim. Tá essa Jojo aqui. É um homem isso aqui? Sei lá. E tem o John. E tem o John aqui, ó. Tem três pessoas que tão conversando lá. John. Aí ele tá comentando sobre o vídeo. O vídeo da Shona é realmente legal. Né? Ela andando a cavalo. Então, é muito louco, né? Isso, né? Ela tem muita disciplina e determinação. Ok? Então, ela tem muita disciplina e determinação. Pessoal, acho que essa menina... Essa Shona aí, acho que ela é deficiente mesmo, tá? Provavelmente. Não assisti, mas... Aí, ele disse isso. Que ela é uma menina muito determinada. E tá andando a cavalo. Então, é bem legal e tal. Né? Tem muita disciplina. Aí, esse menino aqui... Os dois aqui, ó. Jojo aqui. Ele fala assim, ó. Eu costumava ter medo do mar. Nossa, que... Eu costumava ter medo do mar. Mas eu decidi aprender a enfrentar... Eu decidi aprender a nadar. Né? E agora eu sou fascinado. Eu sou apaixonado por nadar. Ele tá dizendo isso. Parabéns, Shona. Parabéns, Shona, né? Ele comentou. Então, continue assim... Continue desse jeito. Dessa maneira. Tá? Então, imagina que a Shona é uma menina que tem deficiência. Aí vocês aqui... Aqui vocês vão fazer um comentário. Como se vocês tivessem... Vamos supor que vocês estão no YouTube. Aí você vai comentar o vídeo lá. Da Shona. Vamos supor que você estivesse lá vendo o vídeo dela. Tenta imaginar o vídeo dela lá. Que ela tá fazendo... Ah, as atividades aqui. Tá nadando, né? Tá... Sei lá. Tá fazendo atividades de esporte. Aí você escreve. Pode escrever que ela é corajosa. Ela é determinada. Ela é uma pessoa... Bem... Como que fala? Não liga pra que as pessoas pensam. Só pelo fato dela ser deficiente. As pessoas ficam falando que ela não vai conseguir fazer tal coisa. Então, ela não... Ela é uma pessoa que... É uma pessoa que tem muita disciplina, né? Muito respeito ali. Vamos ver quem mandou mensagem aqui. Claro. Shona inspira os outros. Com certeza. É uma grande inspiração. Isso. E o último aqui. O John. Que história ótima. Que história maravilhosa. Ela me inspirou pra praticar a minha competição de fala. O rapaz aqui, ele é tímido, então. Ela tá me ensinando a falar em público. Na escola. É uma motivação pra mim. É tipo isso, pessoal. Tá? Assim, aí vocês coloquem. Ok? Vocês podem tá aí. Felizmente, era bom ter um vídeo, claro. Mas tem algumas coisas ali da plataforma ONUI. Vocês gostam da plataforma ONUI? Vocês são sinceros. Assim, pra empregar... Mais ou menos. Tá travando, né? Lá não dá nem pra fazer videoaula? Assim, online. Eu não consigo lá, não. Eu nunca consigo acessar aqui. Então, tem muita gente que tá reclamando, hein? Assim, agora eu não sei como tá agora o pessoal. Mas tem gente aí no primeiro... Quando começamos a ficar em casa, acho que a maioria dos alunos do sexto ano não conseguiu entrar na... Falando assim que tava dando senha errada, que não tava reconhecendo nem o e-mail. Tava complicado. É que eles atualizam. Gente. Eles atualizam e demora pra atualizar o aplicativo. Tinha que atualizar na mesma hora. É. Com certeza. Com certeza. Isso é verdade. E demora. Porque o aplicativo deles... Essa empresa, ONUI, não é brasileira. Aí o aplicativo deles também trava pra caramba, cara. Só passar... Uhum. Design do pré. Ok. Tem outras plataformas, né? Que elas são... Vocês gostam de usar o Zoom? Pelo menos assim? O Zoom até que não é tão, né? Não é tão ruim, né? O Zoom. Porque tem um negócio de videoaula aí, cara. Que é o Skype. Aquele ali, se você não tiver internet boa, cara. Não roda, não. Trava direto. Tem que ter internet... Aliás, internet de boy. Porque o Skype, ele vive caindo. Que se você tem uma internet mais fraquinha. E tem aquele Hangout do... Que já vem no seu celular. Mas aquilo ali só cabe até 10 pessoas. Hum... Também não dá mais. Tá? Vocês entenderam a questão 6 aqui? Quem não entendeu... Quem entendeu, dá o joinha aí. As 6, tá? Dá. Como se você estivesse no YouTube. Aí tá... Você vai deixar um comentário sobre o vídeo da menina lá. Tá bom, ok. Muito bom. E aqui, vamos ver aqui. E aqui é... A número 7. Vamos ver aqui. Escreva... Escreva uma pergunta... Ou você... Não precisa nem escrever uma pergunta. Você pode colocar uma frase aqui. São duas linhas, né? Uma linha número 1. E a linha número 2. Você pode escrever duas frases aqui. Como que as pessoas geralmente podem enfrentar o medo dela? Que dica que você daria pra pessoa enfrentar o medo dela? No caso, pensa no seu medo. Vamos supor. Tem gente que tem medo de água. Que não gosta de tomar banho não, tá, pessoal? Tem gente que não tem medo de água mesmo. Tem gente que tem medo de altura. Impossível. Tem, cara. Impossível ter medo de gente. Tem gente que tem medo de água? Tem. Sério? Lá no Ceará, o pai tem medo de água. Ele nem gostava de tomar banho. É muito. É sério, cara. Se chama hidrofobia. Tem medo de água. Tem gente que tem medo de... Eu quero cascão, mas tudo bem. Tem gente que tem medo de altura, que é aerofobia. Tem medo de aranha, aracnofobia. Tem medo de, sei lá, de... Ah! De lugar fechado, claustrofobia. Aí como que você... Se você tivesse algum medo... Você tem algum medo pra você enfrentar na sua vida? Como que você tentaria enfrentar ele? Aí coloca aqui o pneu sua. De uma a duas linhas, tá? O medo que eu tenho é o grito e saio correndo. Mas qual o medo que você tem, no caso? De barata. Eu vejo, grito, saio correndo e choro. Tem que tomar cuidado com barata, porque quando o pessoal mata a barata... Quando mata a barata, sai aquele... Você estoura ela, né? Quem é que você... Não, não, mas aquele ali... Tem que tomar cuidado que não pode deixar no ambiente, tá? Que aquele ali pode dar intoxicação. Se a pessoa ir na lata ali. E quando sai no verde, a pessoa pega na mão e dá aquela lambida? Tem que tomar... Você é doido, cara. Você não viu aquele youtuber idiota lá nos Estados Unidos? Ele é famoso, um youtuber. Ele foi lamber um vaso sanitário público. Aí pegou covid. Mas ele fez isso pra quê? Ele fez isso pra quê? Pra ganhar curtida, né? Pra ganhar seguidor, né? Tem gente que... Teve uma menina que colocou um gatinho no micro-ondas, cara. Sabe? Gatinho não. Um animalzinho, um hamster, sei lá. Sabe pra ganhar curtida? Tadinho. Que corpo animal tem? Não, mas é... Não, é pra pessoalzinho que quer ganhar curtida. Esses youtubers aí de... Iderson Nunes da vida aí. Quem terminou... Quem entendeu isso aqui? É nove e meia, tá? Que vocês vão... Falta dois minutos, tá, pessoal? A gente vai... Quem terminou já pode tá saindo, tá, pessoal? Depois retorna. Ou quiser ficar aqui, retorna depois, tá? Alright? Alright. 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 Ok. Ele é espanhol. Alright. Ok. Oi. Professor! Eu tenho... Oi, pode falar ainda. Qual é o seu nível mesmo do Pokémon GO? Que Pokémon, moleque? Ó, professor, mano, eu acho uma música muito top, professor. Fala, qual que é a música que é? Sem ser besteira, hein? Sem ser besteira, hein, cara? Porque... Ele vai falar besteira. Não, é porque tá... É porque você... Aqui, tem uma sala, né? Tá o pessoal tudo da sala. Só que tem gente fora da sala... E ainda tá gravando. É melhor nem falar nada. Não, não. Se for coisa... Ok. Seven years. Sete anos, né? Ok. É. Bom, não sei. Tô, professor, escuta depois. Ok. Tentei besteira, não. Não, não. Tranquilo. Escuto, sim. Não, sem problema. Você fez aqui, eu tinha uma da letra primeiro, pra depois você... Não, não. Não, não sei. Não, não sei. Não, aqui, se for a letra em inglês, cara, pessoal, eu não sei. Pode ser que o pessoal entenda algumas partes, outras não, né? É que, assim, no caso aqui, a gente tá falando assim, tipo, dos alunos, né? Não tá só os alunos, tá, pessoal? Dá pra acompanhar lá no sistema da Zoom, na escola mesmo. Eles estão acompanhando todas as salas. Pra ver se tá tendo problema. É. Tá bem. Eles ficam ocultos aqui no Zoom. Entendeu? E se você tem conta premium, aqui não tem conta premium. Mas se você tem conta premium, você pode usar esse Zoom aqui a hora que você quiser. Quantas horas você quiser, sabe? É ilimitado. Não é só 40 minutos e encerra a reunião e tem que abrir outro link. Aí é ilimitado. Ilimitado. Você devia pagar. Vocês não fazem nada mesmo? Ah, eu tô com... Essa conta minha é ilimitada. Só que essa aqui não é a conta do colégio, tá? E o Tadashi entrou agora. Vamos ver o Tadashi. É pra falar que veio, né? Não, é porque o Tadashi tá fazendo as atividades. Tá mandando tudo no e-mail lá. Só vou pedir pra ele mandar, escrever as letras um pouco menor. Mas ele tá fazendo todas as atividades, o Tadashi. Professor. Pessoal, pode ir lá, pessoal. Pode ir lá no café lá. Tá bom? Vou cancelar. Vou fechar aqui o... Ah, já? Já. 9 e meia, não é 9 e meia? Ativei aqui. Esperar os anúncios entrarem aí, tá? Pra finalizar a aula. A gente vai finalizar a aula daqui a pouco. 10h40, mais ou menos, a gente finaliza essa aula aqui. A Adriele tá entrando? 10h40, mais ou menos, a gente vai finalizar a aula daqui a pouco. Tudo bom, Adriele? De volta, tá? Vou esperar o pessoal chegar depois, tá? Tem mais gente pra chegar. Vou até mandar mensagem aqui pro Tadashi. Pra ele entrar de novo. Tá? Só aguardar um momentinho, tá? Ah, vai entrar a Isabela agora, também, de novo. Tá bom, Isabela também tá chegando. Só um momentinho, pessoal. Vou ver um áudio aqui no... Caramba, o aluno não sabe mandar no e-mail. Meu Deus do céu. Sim, eu não entendo. Tem aluno que... Eu não entendo. Tem aluno que é complicado. Tem aluno que ele... Tava conversando aqui, né? Tem aluno que joga Minecraft, joga CSGO, joga jogo mó difícil. E não sabe mandar um e-mail. Caramba, bacana, hein? Bacana. Não, não. Tem uns alunos aí que... É novos, mas... Aí você vê que é a questão do interesse, né? Porque... Não, porque o... É difícil jogar esses jogos que eles jogam. E o e-mail é uma coisa tão fácil de enviar. Vou compartilhar de novo com vocês, pessoal. Tá bom, meninos? Seguinte. Vamos pra chave pra cá. Peraí, tá? Vamos aqui pra... Continuar. Finalizar essa... Essa página acabou. Tá? Vamos pra página 26. Tira aqui. Vou te compartilhar aqui. Página 26, tá, pessoal? Coloca aí na 26. Vamos... Peraí, tem que ver qual que é. Só um momentinho, tá, pessoal? 26 aqui tem... Deixa eu ver aqui qual que tá. Vou aumentar aqui, ó. Pra mim ver, porque não ficou tão nítido. Deixa eu ver aqui. Informations. É essa aqui. Não, não é, não. Peraí. Vamos ver aqui qual que ficou mais nítido aqui. Eu acho que essa... Vermelha. É essa aqui mesmo. Isso. Essa mesmo. Essa aqui é a página. Tá entrando mais gente aqui. Peraí, tá, pessoal? Tadashi Suelen vai entrar agora, tá bem? Tá. Peraí, tá, pessoal? Tá bom. Sem problemas, tá? Pode mandar, tá? Tadashi, fica à vontade aí, não se preocupa não, tá? Aí, no caso da Isabela, pode mandar a Tadashi aí. Esquente cabeça não com horário, tá? A gente aqui tá pra... Não se preocupa com isso não. De boa. Vamos ver se chegar mais. A gente chegou a... É Giovana, eu acho que é Gê, tá? Giovana, então. Professor. Pode falar, Enzo. Tadashi, quer dizer. Terminou? Entendeu, Tadashi? Não teve tempo. Ô, Tadashi, a 2 e a... Tem algumas ali que estavam respondidas, viu, Tadashi? Tá bom? Porque tem que ter vídeo, né? Vamos aqui na letra. Marca as colunas dos valores, pra formar os valores. Aqui já tá... Pessoal, a número 1 também. Pode responder aí já, ó. Vou colar aqui o número 1, ó. Número 1, os valores, né? A número 1 nós temos aqui. Qual é o que e valores que são esses aqui? Então, o número 1 a gente vai pra cá, ó. Determination. Ó. Vai virar isso aqui. Vai virar esse valor aqui, ó. Determinação em inglês, né? Opa. Determination. Determination. Determinação. Tá? Outro valor aqui. 2 aqui. Pera aí. 3 aqui, né? É o valor da mensagem. Vamos lá. Só fechinho. Tem que tirar aqui, tá, pessoal? Só... Aí que tá o problema... Isso que tá o problema de usar... Às vezes travar aqui. Professor, pode usar o Google Tradutor? Claro. Lógico. Fique à vontade, tá? Isso aí é... Só toma cuidado com o Google Tradutor com coisas muito... Como que eu posso dizer? Quando você for usar frases muito grandes, tá? O Google Tradutor traduz errado. Frases ganham... Agora, se for... Que nem você, no caso. Você quer fazer com uma... Uma... Uma palavra? Tranquilo. Fica à vontade. Sem problema. Tem professores que não gostam. Nada contra. Cada um é cada um. Tá? Então, determination é determinação. Vamos ver. Vamos ligar outra palavra aqui. Podem ligar, tá, pessoal? Igual tá ali. Tá? Por exemplo aqui... Optimismo, né? Optimismo. Essa aqui eu tô ligando. Eu vou marcar optimismo. Isso aqui é otimismo, tá, pessoal? Optimismo. Isso aqui é otimismo. Significa em inglês. Optimismo, né? Qual é a página? Página 26. Tá. Página 26, Adriele. Tá bom? Lá na número 1, lá em cima. Isso. Acabei esquecendo de falar. Página 26 mesmo, tá? Então, aí vocês podem estar ligando ali. Positivismo. Deixa eu ver aí a número 3 aqui. Positivity. Positivity. Deixa eu ver. Vamos ligar aqui. Ó. Positivity. A número 3 aqui eu liguei aqui, ó. Positivismo, né? Ou quando a pessoa é positivista. Positivity. Positivity. Que é positivo. Algo positivo. É um valor. Uma pessoa que é positiva, né? Que é uma pessoa que só tem pensamentos positivos. Que vai pra tudo dar certo. Ok? Deixa eu ver o próximo. Reliably. Deixa eu ver. Reliably. Que é... Aqui a gente pode marcar. Entrou mais gente. Ah, entrou a Ana agora. Pera aí. Então, vocês podem mandar no e-mail mesmo, tá, pessoal? Não precisa ficar enviando. Falar do Google Classroom. Falar de aula. Mas pode mandar no e-mail mesmo, tá? Quem chegou agora. Ligar as palavras aí. Igual tá aqui. Já tava respondido. Então, pode ligar as palavras aí. Tá bom? Aí vocês podem... Se quiser colocar a tradução depois daqui, eu vou colocar só em inglês aqui, tá, pessoal? Depois a gente coloca a tradução. Alright? So, here we have... Nós temos aqui determination. Número cinco aqui. Commitment. Pera aí. Número cinco aqui. Então, vamos botar aqui. Commitment. Próxima. Vamos ver, ligar a outra aqui. Deixa eu ver qual que falta ligar. Acabou já. Kindness. Você ser uma pessoa muito amável com a outra, né? Kindness. Tá faltando... Tá faltando... Ah, ok. Tá faltando essa aqui, só. Mais gente entrando. Igor. Quem chegou agora? Liga as palavras, tá, pessoal? Liga as palavras igual tá aqui, ó. Na página 26. Tá bom? Você quer aí, professor, pela demora. Não. Esquenta a cabeça, não. Ô, Igor. Liga. Tá vendo? Estamos na página 26, tá, ó. Pra fazer a ligação, tá, ó. A número um vai pra cá. A número dois vai pra cá. Tá bom? Aí tá formando as palavras ali, tá bom? Qualquer dúvida é só falar ali, mas... É nóis aí. Número dois aqui. Pronto. Essa aqui a gente fechou. Tá? Quem tiver dúvida aí, quem terminou, pode dar um joinha. Aquele joinha no cantinho, né? O Emotion. O Emotion ali. Vocês podem dar o Emotion ali, tá? Quem entendeu, quem terminou. Ok. A Karen. Ok. O Ellen também. Aham. Bom, tá. Ok. Então vai tirando a foto, tá? Assim, em caso de dúvida. Eu só vou dar uma lida aqui, tá, pessoal? Nesse trecho aqui. Só pra explicar rapidinho aqui pra vocês, tá? Sim. Aí eu vou ler bem alto aqui. Snack Learning, tá? Eu vou ler isso aqui só. No inglês tem bastante coisa aqui. Por exemplo. Todas as palavras na atividade 1 são substantivos. Pode ser, né? Eles podem ser usados para identificar uma pessoa. Ok. Os substantivos ou também os adjetivos, né? Usados para identificar uma pessoa. Um lugar. Um lugar, né? Uma coisa. Uma ideia. Ou um conceito. Então você pode criar adicionando um sufixo para outra palavra. Olha o sufixo aqui, né? O verbo ou um adjetivo. Então alguns sufixos são aqui, ó. Esse sufixo aqui. Tem esses dois aqui. Quer ver? Ele virou o quê, ó? Temos a palavra perseverance, que é perseverança. Ou persistence, que é persistência. Terminou, né? Terminou com action aqui, ó. Information, que é informação. Motivation, que é motivação. E preparation, que é preparação, tá? E esse dom aqui, termina com o dom, né? Freedom, que é liberdade. Ou kingdom, que é reino. Terminando com ISM aqui, ó. Capitalismo, capitalismo. Ou optimismo, otimismo. Terminando com hood. Brotherhood, tá? Sisterhood. Childhood. Então, é childhood, é infância. Esse aqui, ó, que eu marquei o xizinho aqui, é infância. Aqui também, brotherhood, é camaradagem. Brotheragem, né? E aqui é uma irmã. Sisterhood é uma irmã que é muito firmeza com você. É uma pessoa que é muito firmeza com você. E aqui o ment. Terminando com ment. Government, que é governo. Commitment, que pode ser comitê, pode ser várias. E disappointment, que é desapontar alguém. Tá? E esse NES aqui, ó. Kindness é amável, né? Uma pessoa muito amável, educada. Happiness é felicidade, uma pessoa muito feliz. Ou useful, é algo muito útil. Tá bom? Deixa eu ser só uns exemplinhos aqui de palavras, tá? Aquelas, aqui esses de... Esses de azul aqui, ó. Que eu vou marcar aqui, ó. Esses de azul é as palavras que terminam. Tá vendo? De azul aqui, ó. É o que terminam. Elas, dá pra formar palavras com essas... Chamamos de sufixos, tá? A gente coloca esses sufixos aqui, ó. Esses que estão de azul ali, que eu tô colocando aqui de azul. Esses que estão... Esses cantinhos que estão terminando aí. São sufixos que nós podemos criar palavras, ó. Por exemplo, com o ONS e... Ali, ENSE, né? A gente vira Perseverance e Persistence. Então, criamos duas palavras, né? Com esses dois... Esses dois... Esses sufixos aqui, ó. Então, no final de cada sufixo aí, tem palavras que você pode estar criando. Information. Que termina com A-C no final. Tem Information, Motivation, Preparation. O que mais com A-C? Exclamation. Né? O que mais? Deixa eu ver. Complication. Né? Então, A-C tem bastante. Ok? Isso aqui é só uma explicação, tá? Peraí. Consigo terminar essa aqui, Igor? Dá número um. Terminei esse imposto. Terminei. Então, vou descer lá pra... Vou tirar aqui, tá, pessoal? Já vai... Descer aqui na dois. Escolha a melhor. Vai escolher um desses aqui pra completar cada definição. Então, vocês podem também pesquisar, usar o Google Tradutor. Ó, uma... Vamos dar um exemplo aqui. Na número um, vamos preencher ali. Tá escrito assim em inglês, ó. É a qualidade de tratar as pessoas igualmente. Qual desses aqui... Tá em azul aqui. Você acha que... Desses vocabulários... Qual que é a forma que você trata... Ah, desculpa. Aqui também, tá, ó. Tem esse aqui, desculpa. Tem esse aqui também, ó. Qual desses aqui, você a gente pode usar pra colocar na número um? Então, ó. Is the quality of treating people equally? É a qualidade de quando você trata a pessoa bem, igual, por igual. Qual que a gente pode marcar aqui? Nós temos aqui o compassion, que é compaixão. Isso aqui é compaixão. Esse primeiro é compaixão. 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 Todas são coisas boas. Aí você coloca aqui a qualidade de tratar as pessoas igualmente. Na letra A, na número um. Entrou mais gente aí, pessoal. Espera aí, tá, pessoal? Só um minutinho. Vou tirar aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu responder uma mensagem aqui. A Ana vai entrar agora, tá? Espera aí. Eu vou ler. Daqui a pouco eu leio a segunda, tá? Só um minutinho. Tá? Então aqui, pra quem não sabe aqui, tá? Então temos compaixão. Farness é uma pessoa que é muito justa, sabe? É uma pessoa que gosta de justiça. Esse segundo aqui, fairness, né? E o terceiro, loyalty, é lealdade. Perseverança é o penúltimo. E o reliability é uma pessoa muito de confiança também. Tá bom? Deixa eu apagar aqui pra ficar mais... Então a número um é isso aí. Você vai escolher... A dois é essa aqui. Você vai escolher um desses aqui pra preencher. A número dois é a qualidade de ter algo. De continuar. É quando você tem uma certa determinação. Sabe quando você quer fazer uma coisa e não desiste? Você é determinado? Qual que a gente pode continuar aqui? Usar desses aqui. Tá bom? Então a número dois ali é uma qualidade de quem tem... Perseverance. Perseverance. Perseverance, né? Perseverança, né? Você tá perseverando. Você quer aquilo, né? Você quer... Quero estudar. Sei lá, quero trabalhar. Quero, sei lá... Quero me formar em medicina. Aí você vai querer... Você vai ser perseverante, né? Tem que estudar muito. Número três. É um sentimento de simpatia por alguém que está sofrendo e que você deseja ajudar ele. Então, número três, assim... É um sentimento que você tem de simpatia pela pessoa que está sofrendo e você deseja ajudar ela. Ela. É, não. É, pode usar o... Pode ser o compassion também. Compaixão, né? Também, né? É. Pode usar o compaixão. Lealdade não é, né? Lealdade é diferente, né? Tá, número três aqui. Quem não entender, bota aqui, ó. Entra no bate-papo e bota lá. Ou abre o som aí que eu ajudo. Número quatro é a qualidade de ser verdadeiro, né? É uma qualidade de você ser verdadeiro, tipo, no sentido de... Como que eu posso assim? Você está do lado da pessoa, tá? Você ser uma pessoa que está, tipo... A número quatro... Honestidade. Pode ser. Honestidade, né? Ser verdadeiro, honestidade, né? Pode colocar aqui no... Reliability. Pode colocar a última aqui. E a última é a qualidade de constantemente dar apoio. Você está do lado da pessoa o tempo todo. Então, você é uma pessoa leal, né? A número cinco ali. Você tem muita lealdade com a pessoa. Quando a pessoa está no momento ruim dela, você vai lá e ajuda ela. Então, a última pode ser como loyalty. De leal, né? Lealdade. Escrever aqui, pessoal. Número um. Aí, quando vocês terminarem, vocês dão joinha, tá? Aí, a gente terminou, bota o joinha. Vocês estão entendendo alguma dúvida aqui, pessoal, por enquanto? A Adrele terminou, né? Quem tiver dúvida, pode mandar, tá, pessoal? Sem problemas aqui que a gente vai... Eu estou lendo tudo aqui porque... Bom, creio que muitos conseguem compreender tudo, mas tem muitas palavras aqui que são bem... É, já estamos chegando nesse livro aqui. Passou para o próximo, já é o primeiro avançado. Isso aqui já é intermediário para o avançado já, esse livro aqui. Entendeu? Então, tem coisas aqui que estão muito avançadas, é meio complexas, né? É igual, sei lá, meu. Você está fazendo matemática no sexto ano, sétimo ano, e o cara quer te ensinar... Aí você pega um outro livro da sua sala, estudando sobre física quântica, sabe? Uma coisa dez vezes mais difícil. A pessoa fica perdida, claro. Não tem como. Vou tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu recebi alguma mensagem aqui. Espera aí, tá? Sai fora, coi. Estou vendo outras salas aqui. Vamos ver no... Ok. Você está na casa dos seus pais, né? Uhum. Você vai ser maior com eles, né? Atualmente sim, antes não. Antes não, agora sim. Faz um ano, um ano, mais ou menos. Um ano no máximo. Ah, sim, senhor. Só um momentinho, tá? Não. Deixa eu ligar aqui. Tá brigando com o espaço. Deixa eu ver. O que é que é? O que é que é? Alguma dúvida aqui, pessoal? Posso passar pra outra? Já vai acabar a aula daqui a pouco, tá, pessoal? Hoje é até 10h40. 10h40, mais ou menos. 10h40, certo? 10h40, né? Número 5. Fecha aqui pra você. Bom, verifique o melhor valor para completar cada sentença. Então, estamos falando dos valores aí que nós temos, né? Os valores de determinação, né? Então, sem... Aqui, ó. Número 1. Without, tá marcado aqui. Sem, né? As pessoas veem o quê? Pode falar. Os seus pais são brasileiros normais assim ou são de algum outro lugar assim? De outro lugar. Ó, sem, as pessoas não conseguem ver o significado no que elas fazem. Qual desses aqui vocês acham que combina? Sem tal coisa aqui, as pessoas não conseguem ver o significado no que eles fazem. Qual que a gente pode colocar aqui? Tentem ver aqui. Fazão? Não sei. Não entendi. Pode repetir? Informação. Informação. Essa aí, dá dois? É a cinco. É a cinco essa aqui. Eu acho que é informação, professor. Sem informação, né? As pessoas não conseguem ver o seu significado no que elas fazem. Sem informação. A dois, é a qualidade de sempre ser verdadeiro. Você é uma pessoa sempre verdadeira, sabe? Honesto. 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 Você não é mentiroso. Você não é um cara mentiroso. Quem chutou honesto e tá certo, ó. Você não é... Você não é... Você é uma pessoa honesta, né? Você fala a verdade, tipo assim. Ah, tem gente que é falso, né? Tipo, o cara fica falando no trabalho. Por exemplo, no trabalho tem muita gente que fala mal do outro, né? Ah, o fulano trabalha mal. Ou o fulano tá enrolando. Aí o outro faz... Ou o cara, tipo, fica falando bem de você pela frente e por trás ele fala mal. Ele não é verdadeiro. Ele é untrue. Aqui, honesto é aquela pessoa que fala na lata, né? Sem... A número três aqui, ó. Sem o original, o pensamento original aqui, as coisas nunca mudam. Sem o quê aqui? Algo original ali. O que é a open middleness? O que é a... Cadê? Open... Isso é mente aberta. Sabe aquela pessoa que tem mente aberta? Uma pessoa evoluída, digamos assim? Uhum. Sem a... E a C e a D? E a C e a B? A C é desapontamentos. E isso aqui é... Usiveness. Utilidades. Qual que você acha isso? Ficou estranho essa letra B aqui, hein? É, eu acho que é a B. Peraí, repete de novo a sentença. Repete de novo a sentença. Disappointment. Não, não, não. A sentença. A questão. Sem, ó. With doubt. Sem... E pensamentos originais, as coisas nunca mudam. Sem o quê? Isso aqui, ó. Coloca na letra A. Open. Sem a mente aberta e os pensamentos originais, as coisas nunca mudam. Você tem que ter a mente aberta. Entendeu? Se você não tiver a mente aberta, você não consegue melhorar os seus pensamentos. Eles vão ficar bem, tipo, atrasados, sabe? Tem que abrir a sua mente e os seus pensamentos originais pra o quê? Pra mudar, né? Então, se você não fizer isso, nunca vai ter mudança. É a letra A3, tá? Quatro aqui, ó. Most people in the past lived a life... A maioria das pessoas... Deixa eu colocar a precicla. A maioria das pessoas no passado viviam uma vida de o quê? Preparação, otimismo ou simplicidade? Com poucas posses e pouco de dinheiro. Qual que você acha? Simplicidade. É, você já tá falando de poucas posses e pouco dinheiro, né? Então, tende a ser uma vida mais simples, né? É, mas também... É, tá certo. Aqui, tá falando dos professores. Os professores, eles não deveriam focar somente no quê? Na paixão, no resultado de orientação. No resultado de orientação. No B, B. No resultado de orientação, né? Também, eles têm que focar no que os estudantes estão aprendendo, né? E focar no que os estudantes querem também, né? Não só focar no ensino, assim, tipo, aquele ensino tradicional, né? No que os alunos querem também. Claro, tem que ver o que o aluno quer também, porque tem aluno aí que só quer... Tipo, tem os alunos dos menorzinhos, né? Só querem ficar em casa jogando videogame, né? Não é só os menores, não. É, nem precisa ser os menores. Não precisa ser os menores, não. Ai, caramba. E a número 6 aqui é a resposta pessoal, tá, pessoal? Você concorda com as afirmativas na atividade 5? Então, você concorda com essas afirmativas aqui, ó? Da número 1, 2, 3, 4 e 5? Você acha que você concorda com elas? Fale com os colegas aqui, não precisa, né? E mude as sentenças se você não concorda. Então, aqui a 5, a 6, você pode colocar assim, ó. Eu concordo com todas as sentenças. Se você não concordar, você fala que não concorda e você pode mudar o que você concordaria, que você acha que tem que mudar. É muito pessoal essa pergunta. Muito pessoal, tá? Muito pessoal. Por exemplo, ah, eu não concordo que pra você ter mudanças, você tem que ter a mente aberta. Ou um pensamento de energia, não sei. Eu acho que pode ter. Eu acho que é a B. Eu acho que é a B na 3. Ah, ok. Aí você coloca, né? Motivo, né? Ok? Aí a 7 é a última pergunta de hoje, tá, pessoal? Terminar aqui já. Se vocês tiverem dúvidas, é só falar. O que foi? Se carregar o... Se cair aqui a internet, pessoal, que acabou a... O que foi? Peraí, só um minutinho. Nada. Carregar a bateria do tablet. Que professor bonito, não? Quem acha que é a chifra ser bonito? Gente, vamos trabalhar, viu? Para de ser chato e irrita aí no privado. Foda-se. Tá gravando, viu? Tá. Gambiarra a gente aceita. Vamos lá, então. Agora, vai acabar essa parte aqui. Só vou puxar para baixo aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Posso, posso? Dá um joinha aí, pessoal. Quem terminou até as 6. Aí finaliza a 7, que é a cabola. Tá? Deixa eu tirar essa aqui. Ótimo. Vou apagar tudo isso aqui, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui, que vai atrapalhar. Para não atrapalhar. Que tem... Vamos ver aqui. Vou tirar essa parte aqui. E na 7 aqui, ó... Bom, vamos lá. Isso aqui é só uma entrevista mesmo, tá? A Josie está entrevistando alguns adolescentes para um projeto na escola. Deixa eu ver aqui. A Josie está entrevistando alguns adolescentes para o projeto na escola. A Josie está entrevistando alguns adolescentes para o projeto na escola, né? She wants to know the most important values for them. Então, ela quer saber qual que são os valores mais importantes para eles. Os valores, né? Então, write the values, ok? Escreva os valores. Escreva os valores. Baseado no que os adolescentes dizem. Ok? Aqui, então, no caso... Aqui, na verdade, pode ser uma resposta pessoal também de vocês. Então, vamos ver a taba, tá? Pode falar. Ah, depende. Depende do contexto, mas é a mesma situação. Tá bom? Pode usar um ou outro, dependendo, tá? Aqui da taba, tá, ó... O valor mais importante para mim é o quê? Vocês podem escrever aí o que vocês acham, pessoal. Pensem sobre ela. Qual que é o valor mais importante para ela? Os valores aqui, ó. Aqui também tem bastante valor, ó. Hoje eu estou circulando ali, ó. Na página 26 tem bastante coisa de valor ali. Escrevam ali, tá? Às vezes, nós mentimos para proteger as pessoas. Mas nós terminamos machucando eles mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, né? Se você, às vezes, você mente para as pessoas, né? Então, o que a gente pode colocar aqui? De algum tipo de valor aqui, né? Referente à lealdade. Repete de novo essa parte. Bom, vou repetir tudo. O valor mais importante para mim é... Aí completa. Às vezes, nós mentimos para proteger as pessoas. Mas, no final, podemos machucar elas o mais rápido possível ou futuramente. Então, que valor que a gente pode colocar aqui? Aquele valor de verdadeiro. Como que é a pessoa que é leal mesmo? Honestidade. Também, né? Também. Outra coisa que eu realmente valorizo é o quê? Aí tem que completar aqui, ó. Nós deveríamos tratar as pessoas igualmente, tá? Respeitando quem elas são e quanto de dinheiro ela tem. Então, não importa se a pessoa é rica ou pobre, né? Tem que ser tratada muito bem. Igualdade. Igualdade, né? Então, se coloca aqui, pode ser um valor. E o Filipe, para finalizar aqui, tá, pessoal? Essa aqui, a 8 e a 9, não precisa, porque tem que ler, tem que ouvir. Vou deixar o X aqui na 8 e 9, tá? E o Filipe, ele falou assim, para mim, a qualidade tem que ser generoso, amigável, né? E considerar o que pode realmente fazer um mundo melhor, um lugar melhor. O que pode tornar o mundo melhor. Então, isso definiria como o quê? O que que pode... Qual desses exemplos aqui a gente pode usar para definir, para melhorar, tornar o mundo melhor? O que nós podemos ser aqui? Dessas, sei lá, otimistas, sei lá, generosos, né? Generosos, né? E a última aqui é... Professor, esse é M-E-N-T. M-E-N-T? Qual que eu sei da pronunciação? Qual? Fala pra mim. O M-M-M-T-M-E-T. M-M-T-M-E-T. Onde que você tá? Onde que você tá? Onde que você tá no Filipe, aqui em cima ou não? Não, lá na página pra você... Professor, nas palavras que a gente tem que procurar, qual se encaixa mais, o qual é o significado da palavra M-E-N-T? M-E-N-T? M-E-N-T. Então, isso aí, na verdade, isso aqui é um sufixo, tá? Isso aqui não é uma palavra. Você vai colocar um sufixo pra formar isso aqui, ó. Mas não tem nada a ver não, tá? Não, sim. Procura as palavras, ó. Compassion. Compaixão, ó. Aqui tem, ó. Essas aqui também. Você pode usar essas aqui também, ó. Lealdade. Ok? Perseverança. Justiça, né? Uma pessoa que gosta de justiça social, né? E a última do Filipe aqui, pra preencher a última aqui, ó. Habilidade ou ser... Você tem que ter um tipo de habilidade, né? Um propósito. Embora algumas coisas pareçam difíceis, é essencial que as pessoas alcancem as coisas. Aqui é perseverança. Determinação. É, determinação, perseverança. Aqui, ó. Na última aqui, tá? Determinação, perseverança. É um desses aí, tá? Aí, quem terminou, pode enviar no meu e-mail. Ok? Já marcaram aquele e-mail lá? Eu vou... Professor, você não mandou a imagem no WhatsApp? Vou falar mais alto, porque eu não tô ouvindo, não, hein? Você vai mandar a imagem no WhatsApp? Mando. Mando pra você, né? Pro Tadashi? Tá bom. Professor, eu posso, tipo... Eu posso mandar no seu WhatsApp também? Ah, pode. Mas aí coloca o seu nome completo, tá? E a série e o colégio. Porque eu recebo muita mensagem. Pode mandar também, cara. Relaxa. Tá? Sem problemas. Ok? Quem terminou, pessoal, quem finalizou, pode descansar e pode ir pra outra sala, já da outra aula, tá bom? Alright? E quem quiser tirar o print aqui, pode tirar o print aqui que eu vou deixar. Ó, aumentei ela, tá vendo? Se você quiser tirar o print, quem quiser tirar o print aqui, ó, da página, pode tirar o print também. Tem gente que gosta de editar, tirar o print da apostila. É que tem a apostila pra fazer. Então, na apostila dá pra fazer na apostila mesmo, né? Não tem problema. Mas se fosse outra atividade extra classe, aí tem gente que tira o print e no próprio print, na própria imagem, a pessoa, ela edita, né? Ela responde na própria imagem. Tem gente que prefere, tem gente que não. Se tiver muito baixo aí, é só vocês aumentarem, tá, pessoal? Fazer o zoom ali. Você faz o zoom na tela? Aí abre a página. A página fica... Agora, quem quiser também enviar pelo Google Classroom, pode enviar também, tá? Aí fica a critério da pessoa. Porque o importante é ver a atividade do aluno, cara. Acho que sair de Google Classroom também, às vezes, trava pra caramba também. Ó. Tá bom? Quem finalizou, dá o joinha. Se você quiser sair, Zagar, pode sair, tá bom? Ok? Sem problemas. O Adriele também pode se retirar, se quiser. A Suelen também, tá bom, pessoal? A Isa também pode estar se retirando também. Bye-bye. See you. Bye-bye. Podem estar saindo, tá? Sem problema, tá, galera? Ok? Só pra... Bye-bye. Bye-bye, pessoal. See you. Ok? Bye-bye. Todos. Alguém não tá... Bye-bye, pessoal. Bye-bye. 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 Bye-bye.